Pessoal do canal do Avião, estamos aqui para mais um vídeo com você no canal. Eu acho que é voa de instrução pessoal. Eu acho que é voa de instrução. Vamos ver se ele vai levantar voo novamente. Se é voo de instrução, possivelmente vai levantar voo novamente. a gente vai capturar ele daqui, beleza? vamos acompanhar então se ele vai levantar o voo novamente ou se ele vai permanecer em solo e pessoal, possivelmente até seja voo de instrução mas deve ter pousado e pronto, tá bom? então esse é o vídeo com você aqui com a nossa visão panorâmica aqui do aeroporto de Sorocaba muito bom, até o último hangar tirar um pouco do zoom segue essa visão aqui pra você, beleza? eu encerro o vídeo por aqui, um abraço até o próximo e até lá não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? queria deixar seu like também compartilhar com seus amigos, um abraço, até mais e aí e aí e aí